Música Governo se rala manutenção para o semáforo nebe avariona. Diretor Nacional de Transporte Terrestre, António da Costa, reconhece semáforo e adililaram balão avariona onde contribui para o acidente de tráfego no engravamento e a área de cruzamento Sira, banheira transporte e rala o movimento Bamaim. A companhia Malsam, Sado Unipessoa Limitada, se rala manutenção para o semáforo balão e adililaram, nebe identifica avariona onde está a área de cruzamento do Ministério Público. Na companhia, se estabelece o semáforo e a área de cruzamento fatentoulo e a adililaram e a fulã idane. Por isso, se não é técnico, se não é a metade, não é a semana, não é a semana. A companhia, se não é, se não é a semana. A plataforma, nós temos que se faça mais um ano, temos o treza de efeito de tráfego. É a mesma coisa que todos os me programam, tanto que a gente já fez uma empresa, e as colas da mesa para responder a todos os mementos de tráfego. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL